cheiro estranho isso eu amo isso que eu amo isso foi estranho né ou esse negócio eu queria provar muito hoje maria gente tudo bem com vocês o meu nome é olga sou russinha que estuda português e que claramente adora comida nordestina quem não gosta né estou agora mesmo no nordeste ligue timon estado paraíba cidade joal pessoa cheguei num restaurante quilo de comida típica nordestina porque me prometeram aqui os pratos diferentes que eu não provei ainda deixe maria como assim ai desculpa você está atrapalhando a gravação do vídeo sem muitas palavras já deixa o seu like se inscreve no canal né se vê este não ative o sininho e bora dar uma olhada o que tem no cardápio desse restaurante porque eu tô com fome qual que é o seu prato preferido do caminho nordestina buchada de bode buchada de bode o meu também vamos dar uma olhada se tem esse restaurante é chique bananas de verdade não é de plástico cadê a comida pensei que foi sala de comida não é ela isso não é público desse restaurante né eles não me chamaram eu que fui para minha própria conta me paga meu cinco real eles prepararam a caixão não é bom a gente deixa só a avaliação mas acho que vai ser tudo gostoso tem tanta gente tá vixi maria tá bom vamos parar de conversar e dar uma olhada no na comida queijo colho no chapa e este maria pegaram o último vai ter mais então tudo bem tudo bem como como que isso é gente tô ansiosa patata painho que bom que tem os nomes pra galera como eu que não não tá entendendo nada pra escolher alguma coisa tadinhos de tapioca é pra que eu cheguei no nordeste na verdade macaxeira gratinada com queijo de coelho e requinjão parece gostoso prato amostrado não sei que o nome do prato não é prato amostrado só frango gratinado não sei nunca provei panqueca de carne de sol isso onde a rússia e nordeste se encontram panqueca comida mais típica russa uma das mais típicas russas que existem né e carne de sol que que feijão verde ele é diferente do feijão preto e feijão criouca marrom assim arroz de queijo que ele é bom pere de macaxeira com queijo coelho a cheira queijo coelho tá na moda não é mungunza doce mungunza eu li certo olha não pensa que eu criei esse nome agora amonha de rico amonha de rico quem não quer não eu quero que eu sou rica o melete de carne de sol quanta coisa de carne de sol vocês têm no nordeste porque carne de sol não existe nas outras regiões eu queria bolinhas de macaxeira com carne de sol tem tudo com carne de sol mais opções de carne de sol ainda foi não suficiente desviada se bolaram a soca a soca não é aquele negócio doce feito de amendoim que você come depois de almoço para fechar o buraco do desejo de um docinho explicação tá em inglês seria bom ter uma explicação em português porque eu nem tô entendendo o que que é isso gororoba de camarão não quero parecer deslegante mas gororoba não é que ela é uma palavra que significa quando comida está estranha e toda misturada e você não entende o que que é na seu prato não é isso que é gororoba é verdade quer dizer às vezes não posso fazer uma pergunta o que que é gororoba de camarão purê de macaxeira a porque esse nome é um pouco esquisito né é justamente uma mistura do purê de macaxeira ervas finas e para o camarãozinho focado para dar uma diferença já quero já quero vendeu vendeu obrigada vamos provar gororoba né departamento de sobremesas qual sobremesa seria mais nordestina tem que perguntar alguém deve ter algum cuscuz doce moça com licença qual sobremesa mais nordestina que tem aqui a cartola cartola tá obrigada é cartola sim já quase acabou espero que vão trazer mais porque eu quero chega de conversas deixe-me um cheiro prato vou criar minha própria gororoba com gororoba carne de sol na cacheira e faltou buchada de bode nesse cardápio hoje né gente é tudo triste são joão são joão gente não consigo acreditar que mesmo no inverno aqui no nordeste é tão calor é calor gente tá calor lá fora ainda bem que para essa viagem eu cheguei de insider você já conhece a famosa camisa de insider tech t-shirt que tem um material muito genial nano tecnológico exatamente para os momentos quando o seu corpo precisa dar aquela respirada então combina perfeitamente com climas quentes que tem na maior parte do brasil e na verdade está perfeita para as viagens porque essa camiseta estava na mala só hoje de manhã e ela não é amassada não é milagre nem precisa passar tipo eu tirei ela da mala deixei no cabide por um tempinho depois botei cheguei aqui para o restaurante e tudo tá na mais perfeita porque ela desamassa no corpo com o seu próprio calor do seu próprio corpo próprio próprio dá uma olhada no site de insider eles têm modelos femininos masculinos várias cores e vários tamanhos de pé até xzg eu estou usando o tamanho m e seguindo o link na descrição do vídeo você pode ir agora mesmo escalar sua camiseta tech t-shirt perfeita na verdade eles têm várias outras roupas não só camiseta tech t-shirt só quando vai fazer as compras não esqueça o cupom olga 12 para ganhar 12% de desconto sempre prazer né quando tem desconto legal então como já falei seguiu o link no descrição e bons compros para os climas tropicais agora é hora peguei água peguei tudinho o que queria vamos começar com coisas que eu lembro nomes eu peguei bem pouco de cada coisa depois não fala pra mim nos comentários que eu tô comendo muita para de comer no prato na verdade não tão grande só que a tem um pouco de cada um muitas coisas diferentes mas se você quer falar que eu como muita pode falar à vontade na verdade tanto faz né e já um verde sabe o que que é nessa vez o nome faz todo sentido porque isso é feijão que é verde mas eu nunca vi antes no brasil eu pensei que esse feijão verde e feijão que ainda não está pronto para comer tipo feijão cru no e cru jovem e feijão jovem não sei é bom nossa senhora ele virilha verde na gusia é igualzinho pelo sabor nossa nunca poderia pensar nisso é muito comum na gusia nossa me lembra infância bomzinho nunca vi antes no brasil nossa ele é muito bom agora vou precisar meu celular porque foi muito difícil lembrar esses nomes esse negócio se chama batata painho shark nossa nunca vi shark faz três anos não não lembro dois anos salgadinho né eu gosto como eu sou da rússia né eu gosto tudo que eu tenho batata mas batata com chargé shark não existe na rússia né vamos provar mais e processando é gostoso para meu padrão é um pouco salgado eu lembro que quando comi com cerveja em salvador tava bom talvez porque combina alguma coisa salgadinha com cerveja é o paladar russo não está preparado para muito sal ou pimenta eu vou juntar esse negócio com cuscuz eu peguei cuscuz com ovo e não o cuscuz gringas você está viajando vou parar de filmar que tudo errado é farofa de ovo com cuscuz e algumas ervas vamos experimentar tá em cuscuz pelo sabor tem tudo diferente definitivamente definitivamente não agora melhorou esse como charque combina combina bomzinho bomzinho a gente tem mais escondidinho de carne de sol já provei uma vez esse prato foi muito bom mas estamos sem pau um tempo atrás vamos ver como aqui tá aqui responde gente macacera 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 tem um sabote de diferente muito diferente do que o provei antes mas novo cego e gostoso incorporado tem sabor mais neutro agora e misterio carne de sol e charque coisa diferente boa pergunta agora aquilo pelo sabor é só que foi muito mais salgado e muito mais com personalidade não sei como falar em tipo tira alguma coisa lá tipo esse caso de zoa que agora tranquilo como se fosse carne desfiada mas diferente outra coisa então eu ainda não sei se achar que carne só mesma coisa explica nos comentários mas não pensa que eu pedi só água e pedi suco de seriguela mas não faço menor ideia com que seriguela nunca nem vi não sei que fruta seriguela seriguela aqueles a ela é não é aquela amarela pequena mas amarela pequena e cajá não sei vamos experimentar suco de seriguela ai frisquinho bom tem personalidade mas é bem macio leve levamente doce um e perfeito não sei se tem açúcar agora é mistério mas o suco é doce que combina combina com comida novo rouba o atenção é bom bom outro negócio que a gente já tem que experimentar é o gororoba a gente falou muito sobre gororoba camarão não é um amor então como gororoba é uma coisa muito misteriosa tem que provar né a tem arroz nossa tem sabor de tudo junto é misturado agora rouba mesmo tem alguma coisa de dinho no final mais um vai agora rouba é tipo um risoto nordestino sabe tem muito camarão arroz e algum tipo de molho mas o que é azedinho no final não entendi é muita mistura dos sabores numa boca só é tipo como se fosse outros todos os pratos juntos misturados nem é gostoso mas eu acho que poderia ser separado se fosse camarão com arroz uma coisa aquele negócio que é azedo outra coisa vamos experimentar os outros porque a gente ainda tem baião de dois gente baião de dois eu nem sei se já comi mas ele tive cara absolutamente diferente não é que tem feijão verde que eu gostei bastante e eu fiz essa cara porque eu tive pedaço de alguma coisa alguma salsicha alguma calabresa e eu acho que eu provei um baião de dois errado outra vez porque ele não foi tão leite esse muito cremoso leite é gostoso vocês bom vamos comer alguma coisa que eu já conheço e fui para nordeste com toda esperança do mundo que vai ser perfeito da jeans de tapioca eu não lembro como começou a nossa amor eu lembro que não gostava de pioca mas depois foi para um bar e lá pedi que tipo e deste já mas eles não sempre são bom só o biais som ele é de dedinho de pioca viu seu bicho homem doido agora ninguém me engana eu já já provei recheados já provei queimados já provei duro e esse tem cara muito boa olha como que ele macio só não achei lá no restaurante gelé de pimenta nordestinos não comem com gelé de pimenta não sei para modé a caraca porque tudo de pioca no nordeste é mais gostoso também o que vem daqui eu não sei é muito bom assim que a gente viu que tem que ser é ele é muito bom crocante por fora mas eu por dentro para ver ar esse jantar ainda mais divertido eu pedi essa bebida misteriosa é cairinho que se chama lampiau e moria bonita acho que é tangerina e caju vamos experimentar tem muita carne de caju tá fiquei presa sai 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 o maracujá tem também olha que mistura boa oi tá esse é bom tudo meu preferido o meu mais capirinhas preferidas capirinha de maracujá capirinha de caju e capirinha de tangerina e eles fizeram um coquetel onde tem três frutos juntos sabiam nem como agradar uma rosinha e vamos aqui vamos para última comida no meu prato eu não lembro nome nem a pau isso se chama munza sertanejo emílio e pijão marrom só pra vocês a gente estou pronto para experimentar as coisas que nem sei o que que é esse é bom simples não tem nada de bicho 10 cabeças eu gosto milho salgado é isso é munguza munguza boa eu poderia comer no almoço simplesmente bom bom nada exótico pode ser eu já fiquei por tanto tempo no brasil e no nordeste que pra mim isso já nada exótico tô brasileirando sobremesa então eu escolhi cartola carlota carlota cartola acertou cuscuz com leite de coco doce e mais um prato nossa não entendi o nome anotei lembro que eu anotei cuscuz ensopado no leite de coco é munguza doce vamos começar com munguza munguza nome diferente para mim não ouvir ainda que esse mundo usa doce mas o novo tá não vem cá não nada a ver irmão eu te comer uma coisa bem parecida nos festas juninas só que todos pedacinhos eram absolutamente brancos não amarelos e aqui são amarelos tem sabor de canjica muito forte acho que a mesma coisa não sei confusão como que é nosso cuscuz é no leite de coco é não tão doce só muito menos doce do que a munguza então eu já não sinto tanto o sabor porque ele é muito mais neutro acho que seria uma ótima café da manhã né para as crianças tem cara de uma comida muito saudável que é ancha e o último porque deixei o melhor para o final cartola não me fala que eu falei errado cartola carlota no carlota o nome na cartola não é nome e muita coisa aqui dentro banana caca o açúcar canela tudo junto uma simpo neda saboriz понимais alguma coisa no nintendo que é branco aqui esse bom mesmo ao sol uma pesca que tu super tranquilo sobre chocolate eu não sou muito fã aqui esse cacau combina sabe aquele prato no restaurante do homem onde você paga 35 reais por uma sobremesina desse tamanho esse tem um sabor daquele tipo de sobremesa muito bom eu acho que a gente poderia vender para os gringos muito claro juro isso aí meu povo lindo espero que você já deixaram o like para esse vídeo e também me procura nas outras redes sociais dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz viajando pelo nordeste e provando diferentes coamidas nordestinas nos diferentes estados até próximo vídeo